Em 1991, a Scania lançaria a Série 3, composta pelos modelos 113 e 143. A 113, com cabine T, recuada clássica, seria o modelo mais vendido da série, um dos caminhões mais clássicos e icônicos da história do transporte brasileiro. Relembre agora sua interessante trajetória, evolução e curiosidades. Desde 1953, a Scania construiu caminhões no Brasil, começando pelos L71, L75 e L76, e em seguida suas várias séries bem-sucedidas. Em 1968, com a que ficaria conhecida como Série 0, surgindo o primeiro clássico Scania 110, começando o legado de um robusto motor seis cilindros em linha a diesel, 11 litros. Este motor, juntamente com o número 11, passava a integrar os modelos seguintes de caminhões e chassis para ônibus da marca, acrescido da série correspondente. Assim surgiram vários outros clássicos, como o 111 em 1976, 112 em 81 e 113 em 91. Antes de renovar os caminhões, a Scania começou a lançar ainda em 90 os chassis para ônibus L113 e K113, mas em 91, ano do centenário da marca, toda a linha de caminhões foi atualizada, dando origem à Série 3, composta pelos T e R113, e também o famoso V8, 143, tema de outro vídeo. Os caminhões recebiam da geração anterior o motor atualizado, que abandonava nessa nova geração o uso de motor aspirado. Os seis cilindros recebeu muitas melhorias, novos kits, bicos e bomba, por exemplo, aumentando sua performance e torque. Em versão turbinado sem intercooler, passava a ser o modelo de entrada, com 136 kgfm de torque e 310 cv. E a versão dotada de intercooler tinha duas calibrações de potência, a primeira com 144 kgfm de torque e 320 cv, e a segunda gerava 162 kgfm de torque e 363 cv. Mas, posteriormente, teria o torque elevado para 166 kgfm. O T113 4x2 360 seria a versão mais rendida da época. A concorrência ficava por conta de o Volvo Série NL, lançado em 89, e a Mercedes-Benz 1935, lançada em 90. Já as outras marcas possuíam modelos menos potentes, a Ford OC 3530 de 1990, e a Volkswagen 35300 de 91. As cabines da Série 3 eram as mesmas da Série 2, lançada há 10 anos, e fabricadas pela Brasinka, desenhadas pelo famoso estúdio Gil Jaro. Inicialmente, não se diferenciavam muito dos 112, exceto pelas cores e faixas decorativas diferentes. As cabines recebiam também suspensão, trazida da Série 2, que, por sua vez, eram os primeiros caminhões do país a estrear com suspensão de cabine. O Scania se destacaria pelo espaço interno, ajustes na coluna de direção e amplo para-brisa, contribuindo para o conforto e a ergonomia. A Scania 113 inicialmente tinha o câmbio de 10 marchas, com transferência de caixa. Posteriormente, recebeu o câmbio de 8 marchas, com opção de super reduzida crawler, e, por último, 6 marchas, com reduzidas e super reduzida crawler. Câmbio que passaria para a próxima geração nos modelos 124. No último trimestre de 1993, a globalização alcançou a Scania brasileira, em um processo de reforma organizacional e reestruturação fabril da marca. E, três anos depois do lançamento da Série 3, foi apresentado o novo Scania 1994, que ganhou nova grade para-choque envolvente, com faróis auxiliares, e, no interior, recebeu o painel de instrumentos envolvente. Coluna de direção ajustável, vidro direito elétrico, ar-condicionado opcional, isolamento acústico com fibras naturais, sistema de ventilação e desembaçamento revistos, e novos acabamentos. O sistema de suspensão a ar para cabine leito também foi disponibilizado para a linha T. Quanto às especificações mecânicas, apenas novas relações de diferencial, ABS e freio retarder opcionais. E, por fim, a maior novidade, para consagrar de uma vez por todas a Scania 113, veio a cabine Top Line, a mais luxuosa do período, que tinha 22,5 cm a mais de altura em relação à cabine de tamanho convencional. Além da Europa, continente de origem da Scania, ela esteve presente em várias outras partes do mundo. Do Brasil, seguia para vários países da América Latina. E, curiosamente, durante suas séries 2 e 3, tentou também um novo mercado nos Estados Unidos. Os veículos iam importados da Europa, os T-113 e T-143. Porém, acabou se retirando do mercado americano algum tempo depois. No Brasil, a Série 3 perdurou até 1998, quando foi apresentada a Série 4, que trazia novas cabines desenhadas pelo estúdio Bertone, motor DSC-12 e novos recursos, tais como injeção eletrônica e suspensão pneumática para o eixo traseiro. O T-113 H4x2 360 foi o principal modelo da Série 3. Apenas ele foi responsável por cerca de 19 mil das 36 mil vendas da Série. O Scania 440, após muitos anos de encerramento do clássico 113, se tornaria o modelo mais vendido da Scania, em homenagem ao clássico, sempre lembrado como um dos caminhões mais emblemáticos da história do transporte no Brasil, em 2017, ao completar 60 anos no Brasil, a Scania lançou uma edição especial composta pelos R440 e R480, denominados 113, com a emblemática cor azul celeste e faixas laterais roxa, cinza e lilás. Aplausos 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 Amém.